Música Creio que esse conselho tem contribuído muito para o diálogo e o melhoramento da população do Rio Grande do Sul Na medida em que nós podemos dialogar, trocar ideias nesse conselho Uma experiência inovadora e muito benéfica para a população do Rio Grande do Sul A cultura do diálogo implantada nesse processo do Conselhão Foi extremamente importante para que nós conseguíssemos discutir vários pontos Referente ao ensino superior universitário no Rio Grande do Sul E dessa forma nós achamos extremamente importante que esse tipo de interação Do governo do estado com a sociedade continue a existir e se aprofunde cada vez mais TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012 Apoio Cultural Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social A cultura do diálogo muda nossa vida Música